Galera, vou fazer um vídeo aqui que eu não esperava fazer Em pleno horário de trabalho eu parei pra gravar esse vídeo e mostrar pra vocês umas coisas maravilhosas Umas pequenas máquinas, olha só pra isso Começamos por um Nissan, agora vou mostrar mais um fraquinho que tem aqui bem próximo É uma pena galera, aqui tá de noite, não sei como é que vai ficar aí, tô tentando Usar aqui a lanterna do... Olha aí galera, pra quem é apaixonado por carros igual a mim, Porsche Tem mais carros, olha só Olha aí um vídeo inesperado, pra quem é fã de carro feito eu, mais um carro, ferrarizinho E aí Júnior, será que a gente vai dar uma olhada no carro? O Júnior falou com os caras aí, disse que eu tenho um canal no YouTube pra fazer uma apresentação aí dos carros Eles ficaram de mostrar o carro pra gente, vamos ver se a gente vai conseguir dar uma olhada no carro São todos do Reino Unido, estão aqui, todos eles fazem um passeio pela Europa Vamos ver os carros E os caras tão vindo aí, os caras vão começar a ligar as máquinas aí Vamos dar uma olhada agora na potência dos carros, velho Só máquina, só máquina aqui A gente falou com os caras pra pegar umas imagens, eles ligando os carros, saindo com os carros Vamos ver a potência dessas máquinas aqui Esse é o carro dele Esse é o melhor vendedor de droga de Glasgow É o melhor vendedor de droga de Glasgow Eu estou traduzindo, ok? O HMR vai vir aqui Olha aqui, olha, olha aqui Esse é o nosso responsório Facebook, Instagram Facebook, Instagram Periscope, Twitter e Snapchat Dablon Oficial Entre em contato com ele, ok? Ok Esse é o Benley Mr. Cash, ele ainda não está ouvindo Cash Golia Cash Esse pertence ao Cash Golia É o nome do cara Um Bentley Um Bentley Olha lá dentro, velho Rapaz Pessoal, olha pra isso Amazing, cara Fantástico, velho O Júnior que conseguiu falar com esse cara aqui Consegui, cara Vocês do canal aí merecem isso Pra quem é apaixonado por carros Olha pra isso, gente Cada detalhe Tá um pouco escuro James Bond E a porta 30 cacete Oh my god As armas do James Bond Olha só, galera Esse é o James Bond Original, hein Edition 001 Esse é o 001 Não é pra qualquer um, galera O cara tá apresentando todos os carros Do canal Esse é o Porsche Porsche GT4 Clubs 4 Deixa eu ver o addition GT4 Clubs 4 Uou Ele vai abrir como é que tá dentro Uou Galera, pra quem nunca viu um Porsche por dentro Tem esse privilégio agora Vamos lá, pessoal Vamos mais carros Tem mais carros pra ver ainda, hein Estão mostrando todos os carros Vamos tirar o carro Vamos lá Vamos lá Olha só Olha só Uou 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 Meu Deus É um Transformer Uou Transformer Rapaz Oh my god Jesus amado Galera, tá um pouco escuro Tô usando a lanterna aqui do celular Do iPhone Mas dá pra pegar aqui Muito legal, é Qual car é essa? É a Porsche É a Porsche É a Porsche Uou E tem também uma Porsche Mas uma versão turbo Uou Uou Vamos mostrar um Ferrari agora, hein Esse é uma edição limitada da Ferrari, ok? Ou seja, só algumas pessoas tem no mundo Olha o barulho, hein Olha o barulho, hein Uou Uou Então é o mesmo que o... O branco? Sim Mas essa é a versão branca Ah Convertível também Esse é o mesmo que o iPhone Mas só que é a versão preta Olha, imagina Pode abrir só para ver Uou Uou Olha, vai abrir A gente é tão folgado Ele tá pedindo pros carros Abrirem o carro Pra gente ver, velho Galera, eu sentado em um Ferrari, velho Olha só Ferrari, olha aí Fantástico, fantástico mesmo Olha, esse cara aqui limpa o carro Eu sou o velho É o mais pobre de todos, né? Pessoal, isso é muito incrível! Obrigado! Thank you very much Obrigado, pessoal Thank you Thank you Thank you Thank you Obrigado, bom ang Sherry Bye bye Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.